noventa e três. Estamos juntos no debate noventa e três. Olha, não resta dúvida que é uma situação extremamente difícil, difícil, dificílima pra nosso ouvinte pra lidar com esse assunto que envolve o tema da traição, o tema do perdão, o tema do relacionamento a dois, o tema do relacionamento familiar, que é o caso específico que nós estamos tratando hoje aqui. A ouvinte nos conta, minha gente, descobri que meu pai traiu a minha mãe e apesar dos anos terem passado, eu não consigo engolir essa história. Essa história vive atordoando a nossa ouvinte, sabe aquelas histórias que vira e mexe voltam a nossa cabeça? Sabe aquelas histórias que você acha que tá tudo resolvido, mas de repente aparece a história toda outra vez e aparentemente é como se uma ferida fosse aberta que você sentisse todas as dores, todos os incômodos, todos os transtornos de alguma coisa que não foi definitiva e profundamente tratada anteriormente. A nosso vídeo conta inclusive que foi um tempo de tanta humilhação, tanta humilhação ao ponto da amante, amante do pai dela ir a casa dela para ameaçar a família. Cê imagina bem, se coloca na situação da nossa ouvinte. Vamos lá. Essa é a única forma da gente tratar esse assunto com o carinho e com o respeito que a gente precisa ter. Exatamente essa ideia da gente poder observar e analisar e a partir dessa observação e dessa análise a gente compreender, compreender de verdade que se trata esse assunto. quando a pessoa calça sandálias, quando a pessoa se coloca no lugar da outra e aí nós podemos experimentar a beleza e a benção da graça, do milagre e de alguma forma enfrentar a situação adversa dos problemas todos que nós todos temos que enfrentar na nossa vida. O que fazer, pergunta nosso ouvinte, olha, o que fazer quando todos os dias o passado vem nos assolar? Sei que não posso viver no passado, que preciso seguir em frente, mas ela diz, pra mim isso é impossível. Eu pergunto a você, é possível seguir em frente? Tem impressão que eu tô ouvindo aí muita gente dizendo assim, é possível, é possível, mas eu queria ouvir até a opinião dos nossos ouvintes que já passaram por por episódios difíceis, como é que eles conseguiram seguir em frente, a experiência de vocês vai nos ajudar, a experiência vai fortalecer. Então, a pergunta é essa, o que posso aprender com toda essa história, né? Como perdoar e amar depois de passar por uma grande humilhação? É a pergunta que tá aqui pra gente conversar, pra gente aprender, pra nós estarmos juntos hoje aqui, a partir de agora, no debate noventa e três. Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o curtir o J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quarta vinte e cinco, vinte e cinco de março de dois mil e quinze, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, que a bênção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro noventa e três. E-mail, debate arroba, rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook, rádio noventa e três FM, site, WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três, oito três dezenove. Nove meia oito zero três, oito três dezenove. Presente aqui no nosso estúdio na noventa e três FM, no nosso debate noventa e três de hoje, a pastora Elaine Cruz, aqui eu dou bom dia e bem vinda a nossa menina da mesa de hoje, a destacou a frase, descobri que meu pai traiu minha mãe e apesar dos anos terem passado, não consigo engolir essa história, é o que diz a nosso ouvinte. Bom dia, JTR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes, é muito bom os anos irem passando, os anos passam pros outros, pra gente nunca passa, né? E continuar ouvindo menina. Mas enfim, a a gente tá falando aqui também de uma de uma menina que descobre que o pai traiu a mãe. A primeira observação que a gente faz, é claro que nessa situação ficou difícil, já que a amante foi na casa dela, fez o estardalhaço todo, enfim. Mas duas coisas aqui, só pra gente começar a pensar que são importantes. Primeiro que muitas vezes quem traiu o cônjuge, acha que tá traindo só aquela pessoa com quem se casou. É óbvio que a traição, ela mesmo coloca aqui, meu pai traiu a minha mãe. Mas quem trai e adultera dentro de um casamento, seja o homem ou seja a mulher, também tá traindo a família, também tá traindo a instituição. Disse muito assim, ah não, mas a questão é comigo e com a sua mãe, a questão é comigo e com o seu pai. Não é não, os filhos que estão em casa também sentem isso como traição. A despeito de saber que houve um adultério, se trai também a família. E a segunda coisa importante pra gente observar aqui, é que ela descobriu, tomara que ela tenha descoberto de outras formas e não com a mãe contando. Há muitas mães e às vezes os pais que chamam os filhos e dizem, olha, seu pai fez isso, isso, isso. De acordo com a faixa etária, isso traz um trauma bastante complicado ao longo da vida que vai repercutir na visão de casamento que quer que seja. É uma dor, é uma dor de quem é traído, é uma dor de alguém que fez votos pra meu pai ou pra minha mãe, no caso aqui pra mãe, que de repente quebra esses votos, então não obedeceu ou não cumpriu aquilo que foi dito. Enfim, é uma dor que realmente faz doer, faz doer muito, altera a visão de casamento, de instituição, de fidelidade, mas que sem dúvida alguma, como a gente vai ver ao longo do debate aqui, por mais difícil que seja, é possível eu seguir em frente. Apóstolo Alexandre Macedo conosco no programa de hoje também, apóstolo, muito bom dia, seja bem-vindo, que pensa o senhor sobre essa frase inicial da nossa ouvinte. Pois é, é interessante que você falou, nossas experiências, né? E a gente acaba percebendo aqui na história que ela relata com o filho trauma tão grande que ela diz, eu não consigo engolir essa história, por quê? Por conta da crise, que é a imagem que essa filha deve fazer do pai, né? Daquele homem perfeito, daquela pessoa, e quando isso vem à tona todo mundo desmorona, né? Então, eu fico imaginando quando eu estava lendo a pauta, quantas e quantas famílias vivendo esse drama, passando exatamente por isso, pela desconstrução de ícones, né? Que o pai representa pra filha. E a toda uma consequência que ela vai levar aí pra vida dela, se não houver uma ajuda aí. Maurício Zagari, muito bom dia, será bem-vindo, eu queria também ouvir a sua opinião, meu querido. Bom dia, JR, bom dia aos irmãos da mesa, bom dia a você que está em casa, eh eu destaquei aqui a frase que ela diz, é impossível, né? É impossível esquecer, é impossível seguir em frente. Vamos chegar nessa frase já já, mas ainda inicialmente, observando esse destaque de abertura, né? Descobri, a de primeiro, a descoberta, né? Descobri que meu pai traiu a minha mãe, quer dizer, aí vem essa desconstrução toda, porque como disse a pastora Elânia, a descoberta, como é que foi isso? Isso se deu como? Eh através da presença da amante dentro de casa, isso aconteceu porque o pai confessou, isso aconteceu porque a própria mãe disse, isso aconteceu de outras formas, quer dizer, tem tanta forma pra descobrir, gente, o que não falta é forma pra descobrir, eh a pessoa quer encobrir, pra encobrir, às vezes tem uma ou duas formas, agora pra descobrir tem todas as outras formas, né? Aí ela diz, e apesar dos anos terem passado, passou o tempo, aquela história de que o tempo cura tudo e tudo mais, passou o tempo, eu não consigo, e a expressão dela é bem, é bem curiosa, né? É engolir essa essa história, como se aquela coisa tivesse entalado mesmo, né? Passa o tempo, mas não consegue engolir essa história, como é difícil, Maurício? Verdade, desculpa, Jotai. Não, sem problema. É, realmente é difícil, né? Porque um trauma desse, como diz a palavra, é um trauma, né? Como um trauma, como uma quebra de um osso, por exemplo, dói, demora pra cicatrizar, demora pra voltar ao lugar, eh, e isso tem que ser trabalhado, porque se isso não for trabalhado, essa pessoa vai carregar um fardo nas costas, que é o que a gente chama de ressentimento, e ressentimento, eh, adoece a alma, adoece o corpo, adoece a pessoa como um todo. Então, é preciso, sim, que nós olhar, olhemos pra todo o caso como semelhante dessa ouvinte, com uma perspectiva só, qual é o caminho para o perdão e para restauração, porque é isso que vai trazer a cura. Pastor Romulo Rodrigues, muito bom dia, querido, seja bem-vindo, o que pensa o querido irmão ainda dentro desse destaque inicial? Bom dia, meus irmãos, bom dia, os irmãos da mesa, o JR, você que está ouvindo a gente, trata-se de um drama, né? Eu acho que sempre que uma confiança é quebrada, sempre que você desconstrói um mundo que você construiu na base da credibilidade, da confiança, da admiração, é muito razoável a gente entender que essa menina deveria admirar o pai, como é de se esperar de todo filho que admire seu pai, quer dizer, então de repente você tem aí toda uma construção feita em torno da figura desse pai e que de repente, o JR ressaltou que a gente não sabe como, isso foi desconstruído, isso foi derrubado, isso foi implodido e os processos de cura depois de uma circunstância dessa costumam ser lentos, né? Nem sempre o perdão e a cura são instantâneos, acho que isso é uma coisa que vale em algum momento enfatizarmos melhor, mas algumas pessoas acham que o perdão se dá de maneira assim, imediata, acabei de descobrir, aperta um botão, já perdoei, não é assim não, é ser humano, é sentimento, não tem botão pra apertar nenhum, são processos de cura, que a gente crê na possibilidade dele, mas é lento e são processos. Vaneise Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores, hoje a nossa pesquisa noventa e três quer saber, você já conseguiu perdoar e amar uma pessoa que te humilhou e afrontou? Setenta por cento dos nossos ouvintes dizem que sim e trinta por cento dizem que não. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e encorajá-los porque através da pesquisa a gente consegue enxergar muita coisa, daqui a pouquinho nós vamos trazer o dado da pesquisa aqui para a discussão da nossa mesa e também a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. Vale com noventa e três pelo WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove nove meia oito zero três oito três dezenove. Ouvinte diz aqui no WhatsApp JR, há pessoas que perdoam aquelas que a feriu, sendo que o perdoado se arrepende verdadeiramente, o que libera o perdão traz à tona o acontecido, é como eu chamo de pescador no mar do esquecimento, ou seja, trazer à superfície aquilo que Cristo jogou nas profundezas e nem se lembra mais e o mesmo acontece com o perdoado, portanto digo aquele que perdoou e ao perdoado, não sejam pescadores no mar do esquecimento, mas sim mergulhadores no oceano da graça divina. Outro ouvinte diz aqui JR, isso aconteceu comigo, minha mãe traiu meu pai várias vezes, já foi embora com outra pessoa e todas as vezes que aparentemente ele, ela se arrependia, meu pai a aceitava, até o que um dia ela disse que o filho que quisesse segui-la bem, se não quisesse, não teria problema, hoje meu pai foi embora e não sei se realmente eles teriam ficado melhor se estivessem juntos. Depois inverteu então, ela foi embora várias vezes, pelo menos uma vez, traiu o pai várias vezes, aí foi embora uma vez, aí depois ela disse pros filhos, olha, se vocês quiserem ficar comigo, vocês ficam e depois quem foi embora foi o pai. Agora foi o pai. É, é uma família totalmente destruída, né? Ela nem tiver destroços aí por todos os lados, né? É, e é muito triste porque essa questão e muitas casas isso acontece, né? Do homem vai embora e volta, vai embora e volta, a mulher vai embora e volta, vai embora e volta, infelizmente a cada retorno desses não há uma reconstrução, a cada retorno desses não há uma conversa, não se senta, porque é diferente quando um pai trai uma mãe, uma mãe trai um marido, e os filhos não ficam sabendo e aquela pessoa consegue segurar, passar por cima, quando os filhos crescem, são casados, em algum momento se surgir a necessidade que isso até seja posto à mesa, mas com filhos pequenos, especialmente adolescentes, o quanto os pais puderem cobrir é melhor. Mas a verdade é que quando a pessoa sai de casa, mora com uma outra pessoa e volta, não tem como esconder isso de filhos, né? Os filhos ficam cientes, o outro fica ali com todas as atribuições, é exatamente isso, é uma ferida que se abre e a cada retorno é uma nova ferida e infelizmente essas feridas não são tratadas, isso é, não se procura um pastor, não se faz um gabinete, não se faz uma terapia, não se acorda a respeito de quais são as regras, porque a cada retorno esse casamento quebrou, é como se você tivesse uma construção e a cada saída dessa, essa casa fosse abaixo, você tem que começar a reconstrução toda de novo, tem gente que começa a reconstruir em cima de escombros, né? Não, não firma as bases, não arruma os alicerces e isso é muito ruim, então a cada, a cada volta isso tem que ser trabalhado, seja no gabinete pastoral, seja no consultório de terapia, eh, essas pessoas têm que conversar, a família tem que se entender, são novas regras, novos valores e se a pessoa não entende isso, tanto quem fica, quanto quem vai e volta. Você entendi, pastor Elane, a gente tem aí uma diferença de palavra, né? Sim. Pra mais ajuda a gente, né? O recomeço é uma coisa e o novo começo é outra coisa. É outra coisa. O recomeço aí seria esse sobre os escombros, olha. Exatamente. Agora foi destruído, continua aqui em cima, continua, o novo é dizer que, olha, isso aí. Vamos refazer as regras aqui. É um novo casamento. É isso aí. São regras novas, família nova. Interessante a abordagem, né? Porque se você constrói em cima de escombros, a tendência é cair de novo. Com certeza. Né? Estabelecer novas bases. Mas o que eu vejo também é a grande dificuldade, às vezes, do casal procurar ajuda. É. Porque isso é uma tendência natural de vergonha, né? Tanto pra mulher, principalmente, no caso aqui da traição, que ela muitas vezes se fecha na questão e tenta administrar isso de uma maneira sozinha. E essa palavra é pertinente sobre essa necessidade de se buscar ajuda. De tentar realmente inserir aí nesse contexto um pastor, um terapeuta que possa administrar essa nova construção. Foi muito bem colocado. Verdade. Muito bem, aqui o nosso ouvinte, aliás, os nossos ouvintes trazem outras abordagens e outras experiências. Por exemplo, uma delas diz, passei por uma situação parecida, meu esposo ficou doente, precisamos ficar na casa da minha sogra. Lá eu passei por humilhação, minha sogra não deixava nem o cuidado do meu esposo e ainda fazia intrigas. Algum tempo depois tivemos algumas discussões e depois meu esposo pediu que nós nos perdoássemos. Então, pedimos perdão uma outra, mas eu não consigo esquecer. Eu não sinto nenhum rancor ou raiva dela, mas eu não consigo ser a mesma pessoa que antes com ela. E ainda que ela também me evite e e me trate com indiferença, hoje eu procuro evitar ao máximo estar com ela. Eu fico triste com esta situação, pois sei que isso não agrada a Deus e meu esposo fica muito triste também. Preciso de uma orientação, diz a nossa ouvinte. Eu queria só chamar atenção pra essa essa colocação que ela fez aí com relação ao esquecimento. Eu não consigo esquecer. Pra mim, irmãos, esse é um dos maiores mitos que as pessoas alimentam diante da necessidade de perdão. É de esquecer. Meu Deus, ninguém consegue esquecer uma mágoa, ninguém consegue esquecer uma ofensa, um trauma vivido, uma traição. O esquecimento é impossível. O que a gente sempre explica é que o perdão se evidencia quando há cura das memórias e das lembranças das ofensas que você teve um dia. É a cura da dor, né? É a cura da dor, né? Exatamente. A lembrar sem sofrer, né? Exatamente. Lembrar sem sofrer. Então, quando você eventualmente se lembra e mais, quando você eventualmente vê a pessoa que te ofendeu, isso não te traz nenhum trauma mais nenhuma dor e muito menos, doutora Elana, desejo de vingança. Então, assim, vamos quebrar esse mito em relação ao perdão. O mito do esquecimento. Você não esquece, eu não esqueço, ninguém esquece. Você precisa é ser curado das memórias e isso é possível. É perdão não é amnésia, né? Isso aí. É uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, nós que somos cristãos falando para cristãos, temos que entender o seguinte, não existe cristianismo sem perdão. Se a gente remove do cristianismo o conceito de perdão, ele deixa de ser cristianismo. Quando Jesus chega para começar o ministério dele e João Batista o apresenta, ele fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que você tira o pecado do mundo? Perdoando. É assim que você apaga um pecado, pelo perdão. Então, Jesus veio à terra para nos perdoar. O problema que eu vejo é que nós temos que fazer uma mea culpa aqui, é que nós na igreja estamos mantendo um postura um pouco do Antigo Testamento, que era qual era a dinâmica do Antigo Testamento? Pecou é punido, pecou é punido. E a gente fica reproduzindo isso, sem compreender que Jesus veio e revolucionou isso. O que que Jesus fez? Ele parou com perdão, com pecado e punição para pecado, perdão e restauração. Então, a gente vê, isso não é ensinado, isso não é pregado, claro que é sim, mas muito pouco, muito menos do que deveria e as pessoas por causa disso não estão reproduzindo aquilo que Jesus espera delas. Nós temos que lembrar coisas sérias da Bíblia, que às vezes é difícil de dizer, mas que é verdade. Jesus disse pelo menos duas passagens do dos evangelhos, eu posso até citar para você ler depois em casa, eu não vou ler tudo aqui, mas em Lucas 6 e 37, depois em Marcos 11, 25 e 26, Jesus fala que se você não perdoa, o pai não vai te perdoar. Então, essa postura de cristãos, de dizer que eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, eu não posso perdoar, isso você está trazendo para si uma blindagem, porque você está se colocando numa posição em que você está dizendo para Deus. Então, eu não quero ser perdoado como a própria oração do Pai Nosso. O que a gente diz no Pai Nosso? A gente não percebe quando a gente fala isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Quando você vai no original hebraico, essa palavra que fala assim como, que significa exatamente na mesma proporção. Então, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo para Deus assim, Pai, só me perdoa na mesma proporção em que eu perdoar aos outros. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou pedindo para Deus, não me perdoe. Esse é o grande problema. Agora, pastor, tem um aspecto interessante que se citou aí, Antigo Testamento, Novo. Para mim, a história no Novo Testamento, que mais encarna, que mais exemplifica o princípio da graça, é quando Jesus, diante da mulher adúltera, se assim, os seus acusadores, onde é que estão? Não condenaram você, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, o perdão, ele tem uma via, no meu entendimento, de certa forma, de mão dupla. Porque quem estende o perdão, ele se propõe a liberar a pessoa da culpa e etc., do que cometeu. Só que é o seguinte, muitas vezes, a prática do perdão não anula, em muitos casos, a quebra de algumas situações em relação, perdoado, perdoador. Você não pode, por exemplo, exigir que uma mulher que viu amante do pai dela, seja a melhor amiguinha dessa amante. Ou de uma mulher que perdoou o marido por uma traição, uma, duas, três, quatro. Como eu já tive oportunidade de conversar com esposas, junto com o marido na minha frente, que ela disse assim, pastor, ele já me traiu seis vezes e eu não consigo mais confiar nele. Eu o perdoo, eu libero, eu quero ir para o céu. Agora, a quebra da confiança, da credibilidade e de algumas questões que envolvem o convívio, o relacionamento, muitas vezes ela é inevitável. É por isso que é uma, literalmente, é construir de novo, né? Porque a fidelidade acabou, a confiança foi embora, a crença, aquela harmonia que havia antes, não há mais, porque é um outro, exatamente isso, as pessoas acham, foi muito bonito o e-mail que foi mandado aqui falando do mar do esquecimento, mas quem tem esse mar é Deus, né? Nós lembramos, nós guardamos, nós guardamos as memórias, a grande questão é que a gente não pode achar que vai esquecer e nem que vai virar um o problema é que a gente se alimenta de passado, né? A dificuldade talvez toda seja isso, né? O perdão para a vida, a pessoa tem que fazer uma opção de parar de se alimentar de passado, porque enquanto isso não acontecer. É só para lembrar que a expressão mar do esquecimento não é bíblica, tá gente? Exatamente. Isso não está na Bíblia, não. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar, mas mar do esquecimento vem da nossa cultura evangélica, não uma expressão bíblica. Essa ideia talvez seja a ideia que confunda a questão do esquecimento com a questão. Lidar com isso, está absolutamente claro que nós todos temos dificuldades com isso, embora nós todos desejemos ser perdoados, eu acho que todo mundo quer quando pede ou ainda que não peça, todo mundo deseja ser perdoado, ainda que a gente tenha todas as as orientações e elas estão ficando ainda mais claras para os nossos ouvintes, a partir de da experiência e do fundamento bíblico, nós sempre buscamos aqui, e os ouvintes estão acostumados, o fundamento bíblico, porque sem a Bíblia, nós somos um grupo de pessoas muito legais e tudo mais, sem Bíblia, nós estamos perdidos. E aí a Bíblia, quando você pega a Bíblia e vai colocando a como prática, como regra de fé e de prática na sua vida, ela ela funciona e ela norteia. É claro, queridos irmãos, que quando nós nos deparamos com histórias complicadas e difíceis, parece que isso se torna ainda mais difícil. Vejam bem, não é fácil, vocês estão nos ouvindo, ouçam bem, não é fácil. Ouvinte diz assim, minha mãe já traiu meu pai várias vezes, muitas mesmas, já colocou até homem para dormir debaixo da minha cama para escondê-lo do meu pai, mas eu nunca falei nada, meu irmão foi crescendo e contou tudo para o meu pai. Há pouco tempo ela saiu de casa para morar com outro homem e voltou para tirar satisfação com meu pai pelos bens dela e acabou que o homem e o meu pai brigaram, ficamos do lado do meu pai e ela começou a jogar praga em mim e no meu irmão. Hoje, ela quer até a casa que eu moro, que era só do pai dela e tudo que quer, tudo que ela quer é dar um carro para o homem que ela mora. Colocou na justiça tudo e agora, como perdoar, como fazer para amá-la? Olha, situação complicada e difícil, como é que está isso aí? Vocês entenderam bem isso aí. Só para reiterar que ela levava outros homens para dentro de casa, inclusive botou o homem debaixo da cama, debaixo da cama. E aí, enfim, descobre, sai de casa, quer negócio todo, vem o outro camarada, briga com o pai, os filhos ficam com o pai, depois ela quer a parte dela, que legalmente pode ser que ela tenha direito a alguma coisa, moralmente é uma outra história, mas legalmente pode ser que ela tem, para poder pegar esse dinheiro e dar o... imagina a dor de filhos como esses que estão aí. É, e aí você para para pensar, refletir, nós estamos conversando aqui sobre perdão, né? Administrar o perdão numa situação como essa aí, até para nós pastores, é complicado, né? Porque a gente tem que sentir também a dor do outro, né? Ainda que eu entenda que legalmente ela tem o direito dela, ela só não está sabendo administrar como ela vai fazer isso, né? E talvez aí faltou toda uma sabedoria. A gente não sabe aí se são evangélicos ou não, mas nessa hora que vem o papel de um líder espiritual, do pastor, daquele mediador, né? Porque a gente vê que esse conflito aí não tem mediação, né? A coisa aí está em pé de guerra. E aí o nosso papel aí seria mediar esse conflito para tentar atenuar dores. E muitas vezes mistura, por exemplo, a figura da mãe, né? O que que se espera de uma mãe? O que que se espera de um pai? Essa mãe que repete o mesmo erro. Uma das características do perdão é que muitas vezes, enquanto você está no meio de uma situação, você vai perdoando o ato que aquela pessoa fez, você vai perdoando o fato causado, você vai perdoando a pessoa e muitas vezes vai perdoando muitas vezes, todos os dias, porque você acorda numa situação dessa com a com a raiva, com a mágoa, a hora que aquilo está melhorando, vem uma nova ferida, vem um novo ato, então perdão muitas vezes, quando a gente diz de um processo, não é porque é um processo que você perdoa uma vez e vai seguindo até a coisa cicatrizar, não. Às vezes tem que se perdoar todos os dias, tem que se perdoar sempre, tem que se perdoar várias vezes ao dia, então você vai perdoando os atos, você vai perdoando, porque a gente fica muito essa coisa, tem que perdoar a pessoa, claro que a pessoa no final também, mas quando essa pessoa é reincidente numa situação dessa, você vai perdoando o que ela fez, você vai perdoando mais uma coisa, você vai perdoando mais uma vez, você vai perdoando mais uma vez, é um ato às vezes diário, às vezes de várias vezes ao dia, até que lá na frente se consiga. Para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, esse é um ponto crucial, me parece. Sim, sim. Perdoa a pessoa ou perdoa os atos dela, porque aí, aí entra na convivência. Isso aí. Porque aí, essa interpretação, ela interfere no relacionamento. Eu acho que tem uns aspectos bonitos nessa questão, Joté, e a gente tem sempre que olhar para Cristo para ver isso. Verdade. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma reincidência de seis vezes, e nós temos que lembrar que Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes sete vezes, né? Ou seja, e perdoar quem? Vamos ouvir as palavras de Cristo na cruz. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que faz. Ou seja, a gente está perdoando as pessoas. Nós não podemos confundir o ato de perdoar, que é setenta vezes sete vezes e é sempre a perdoar até a gente chegar no céu. Isso não se discute. Com o fato de alguém ter que continuar acreditando e convivendo com infinitas reincidências de traição, de ofensas, e você achar que ele tem que continuar acreditando, convivendo. Eu acho até que por meio do perdão, a administração dessa situação tem que ser diferente. Então, só pontuar aqui para a gente esclarecer para que não haja dúvida. Então, a minha intervenção foi, perdoa o ato ou perdoa a pessoa, pode até incluir os dois. Isso. Pode incluir os dois aí. O que eu tenho nessa situação tem que ser para os dois. A finalização tem que ser para os dois. O que é a questão da convivência aí? Eu acho que o questionamento aí que nós temos que fazer aqui, já que o pessoal espessa a gente, é o seguinte, a própria Bíblia orienta aí sobre a prudência. Sim. Né? Se eu tenho um caso de residência de seis vezes. Aí é na convivência. Pois é. Aham. Eu acredito que a pessoa tem que administrar essa convivência excluindo o ato da pessoa. Isso aí. Porque há situações que já perdoa. Não, ele aguarda transformar, tá mudado, ele pode voltar a frequentar a boca de fumo. Vamos dar um exemplo dependente químico. Claro, claro. Pois é. Aí o que eu entendi, né? A possibilidade de, a probabilidade de ele voltar. É muito grande. Então, há de se administrar isso com sabedoria. É o seguinte, olha, já vimos que nessa situação aqui, há de se perdoar, sim. Mas há de se administrar de que forma esse perdão vai ser trabalhado. Ah, não, tá tudo zerado, vamos começar tudo de novo. Exatamente. E toma de dramas, e toma de calmas, e toma de dores. O celular vai ficar vista, se for por isso, se foi por e-mail, se for, e é importante entender, porque a pessoa fica, né? Se a pessoa vai voltar a conviver, se perdoa esse marido seis vezes, ou essa mãe, ou esse pai, essa pessoa vai continuar sendo mãe, pode continuar sendo esposa, pode continuar sendo marido. Então, no momento da dor, ah, vamos virar essa página, fez ou fez? Então vamos, vamos deixar pra lá. Ah, ah, é um processo que às vezes você vai perdoando os atos, a pessoa ainda dói, você não consegue conviver com ela, mas chega o momento que essa pessoa, ah, tem porque, por mais que seja doendo, ah, no nosso ouvinte que manda esse e-mail, ah, vai ser sempre a mãe, ou vai ser sempre o pai. Então, em algum momento, ah, por mais que se vá, não esquecendo os atos, mas não deixando os atos doerem, ah, ah, vai chegar o momento que essa pessoa precisa ser perdoada. Você tem que perdoá-la também, porque senão, qual a visão de mãe? Como é que fica a visão de pai? Como é que esse casamento, um outro casamento, pode, possa ser restaurado? Então, a gente vai perdoando os atos, por mais que não esqueçam, e é isso que é importante, dá pra perdoar sem esquecer. A gente não necessariamente, em alguns momentos, consegue conviver direto com a pessoa, às vezes é difícil, essa mãe nem quer a convivência, mas é importante que lá na frente se consiga, de fato, perdoar a pessoa, ah, a despeito dos atos dela. Então, nós temos aqui dois aspectos, volto a, e, e, e precisamos reiterar isso sempre aqui, a questão da convivência e do relacionamento. Vamos entender, às vezes a pessoa é casada e o rompimento do casamento acontece. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa não possa conviver. Com certeza. Né? Porque existem no meio disso aí, existem filhos, etc, etc. Agora, a questão é permanecer, não permanecer. Isso quando se trata de casamento. Agora, quando se trata de mãe, mãe, pai, quando se trata de, de outros tipos de, de relacionamentos, você tem aqui uma dificuldade a mais a ser analisado. E aí que a gente entra, é impossível, é impossível, voltamos a esse ponto já já. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Rádio noventa e três FM, noventa e três FM, noventa e três FM. Você ouve debate noventa e três com J.R. Vargas. Maurício Zagari, voltamos exatamente nesse ponto, na questão que envolve a impossibilidade. Pra alguns é impossível, como essa ouvinte diz, é impossível. Você já esclareceu o assim como, da, 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 da nossa maravilhosa oração do Pai Nosso, lidando com essas impossibilidades, que pode ser que pra alguns seja de fato impossível. Eu, eu, eu acho que pro ser humano sozinho é impossível. Com a ajuda de Deus, aí a coisa muda. É, não, biblicamente dizer que é impossível perdoar é impossível. Ou seja, é, é, é bíblico você perdoar. A questão é que é difícil você perdoar e não é às vezes que é difícil. Sempre é difícil você perdoar. Porque se você precisa perdoar é que uma ofensa, uma ferida foi provocada em você. Então sempre vai ser difícil. Mas se a gente disser que é impossível, a gente vai tá anulando a obra de Cristo. Porque Cristo veio justamente para isso, para o perdão. E, e, e eu entro nessa questão até pegando um gancho do que o pastor Rômulo falou um pouco atrás, que eu, por exemplo, eu não consigo dissociar perdoar do ato de perdoar a pessoa. Pra mim os dois têm que ser perdoados. Agora, essa é a questão. O que que significa perdoar? Esse é o problema. Porque as pessoas não têm entendimento do que que significa perdoar. Então, por exemplo, alguém molesta sexualmente um filho seu. Você pode perdoá-lo? Pode. Agora, essa pessoa vai voltar a ficar trancada no quarto com seu filho? Não. E vai ter que pagar pelos atos. Eu, só por trazer à memória, J.R., um exemplo que eu acho muito significativo. Vocês vão lembrar um tempo atrás aquele caso que aconteceu com o goleiro Aranha, do Santos, que foi chamado de macaco no jogo com o Grêmio. Uma menina foi filmada na arquibancada xingando e foi presa, aquela coisa toda. Quando ela finalmente veio dar uma entrevista coletiva, ela falou, eu me lembro, porque eu anotei na época, mas não lembro quantas vezes, o que ela mais disse foi desculpa e me perdoe, me perdoe, me desculpa. Eu vi o arrependimento sincero. Eu não vi remorso, eu vi arrependimento. E no dia seguinte entrevistaram o goleiro Aranha, que era a parte ofendida. E perguntaram pra ele, vem cá Aranha, você perdoa essa menina? Ele falou, eu perdoo. Só que o que ela fez é um crime e ela tem que arcar com as consequências desse crime. Então, o perdão é exatamente isso. Eu vejo o perdão com aspecto espiritual e um aspecto material. Quando a irmã Elânia que falou de deixar a culpa, de se curar desse perdão, eu acho que se você puder ajoelhar, falar pra Deus assim, Deus, apaga do teu livro toda e qualquer transgressão e ofensa que essa pessoa fez. Eu não quero que haja memória disso. No entanto, no plano material, as consequências continuam. E é isso que a gente tem que entender. Esse perdão que não é amnésia. Exatamente. Mas eu acho que a grande dificuldade é que aquele que perdoa, quer ver naquele que recebeu o perdão, a mudança. E nesse caso específico, seis vezes de reincidência, é complicado. Às vezes a mudança nunca vem. Tem gente que vai permanecer no erro, porque mudar também uma decisão pessoal. A decisão nossa tem que se perdoar, pra gente poder seguir em frente. Às vezes o outro até vai seguir em frente, não vai seguir do nosso lado e vai seguir errando, mas é uma decisão dele. A participação dos nossos queridos e amados ouvintes também pelo nosso WhatsApp. Ouvinte diz assim, meu pai traiu minha mãe com a melhor amiga dela. Presenciei minha mãe definhando e por muito tempo culpei meu pai pela morte da minha mãe. Mas pra glória de Deus, consegui me curar desse trauma. Outro ouvinte diz, não perdoe minha mãe. Ela me deu para a adoção e não passava tanta necessidade assim. Eu vou ser líder na igreja, mas me culpo por não conseguir perdoar. Ela pode não esquecer a dor de ser, né? De ter sido rejeitada pela mãe. Mas ela precisa perdoar a mãe e às vezes a gente fica esperando assim que alguma coisa aconteça. Muitas vezes exatamente isso que o Maurício colocou aqui, é se jogar no chão, né? De um lado vai se falar assim, ô, apaga. Não é apagar a memória, né? Isso ela vai guardar sempre, faz parte da vivência dela, da história dela. Mas me ajuda, me dá graça. Não significa também que vai ter que conviver com a mãe, morar com a mãe, mas o que significa é que a a essa visão da maternidade, da figura da mãe, do papel da mãe, ela tem que restaurar e isso só é possível. Agora, se ela mesmo diz, como é que eu vou ser líder sem perdoar? Ah, é uma decisão e é uma decisão, volto a dizer, que muitas vezes a gente numa situação como a sua, às vezes se faz por meses, às vezes por anos, senhor, eu perdoo, eu perdoo. Às vezes é dizendo. Tem um aspecto aí que é complicado, porque a pessoa ferida, ela fica querendo recuperar, é como se fosse assim, eu não queria que isso acontecesse. Aí, alguns negam, ficam numa fase, enfim, mas você não tem imediatamente responsabilidade pelo ato do do outro. Claro que muitas vezes o ato é resultado de algum ato anterior, não tô dizendo que não, mas se a pessoa fez, no caso dessa ouvinte, ela era um bebê. Sim. Tá certo? O que que essa menina fez pra ser de alguma forma? Nada. Eh, adotada por outros. Ela olha a vida hoje e diz, minha mãe tinha condições, condições financeiras. É claro que aí, depois desse tempo todo, as coisas poderiam ter sido trabalhadas e e ela tem entender um pouco esse aspecto. Agora, ela não entendeu até hoje e talvez ela jamais entenda. Não é uma questão de entender, é uma questão de dizer, senhor, olha, a minha mãe naquela época não tinha cabeça suficiente, não estava emocionalmente pronta. Ah, por que que transou então? Se entendeu? Se não tivesse feito isso e parará, parará. Nós vamos pra todos os raciocínios lógicos, mas isso é uma questão emocional. É emoção. A razão ela consegue ser explicada. A emoção, a gente consegue apenas acompanhá-la, percebê-la. Não é mole, agora você vai ficar a vida inteira. Entristecida por causa. Nós fomos adotados por por Cristo. É verdade, mas sua mãe não te não te abandonou. É verdade, eu não tô dizendo que isso é fácil, mas eu tô dizendo o seguinte, você hoje aqui tem um grupo que te acolhe, você foi acolhido e quando você dá aula pra crianças lá na na sua igreja, as crianças te acolheram, os pais das crianças te acolheram, a igreja te acolheu, Jesus te acolheu. Acolhe a sua mãe, ainda que ela tenha te rejeitado, ao invés de agir como a sua mãe agiu, rejeitando você, faça o contrário, adote a sua mãe. Quem adotou ela, a acolheu. Sim. E uma coisa que é importante a gente falar, eu acredito, que pra essa ouvinte, pra muita gente que não consegue perdoar, eu acho importante, porque eu escrevi um livro sobre esse assunto, em algumas oportunidades, algumas pessoas me entrevistaram, me perguntaram, vem cá, afinal de contas, como é que alguém consegue perdoar outra? Tem uma fórmula pra isso? Eu entendo da seguinte forma, do ponto de vista bíblico, o que que nos ajuda pra perdoar, né? Porque acho que isso que é o cerne da questão. Bom, o começo, no meu ponto de vista, é começar a olhar pra si mesmo. Uma vez que você entende que você não é perfeito, eu já magoei pessoas na minha vida, eu já feri pessoas na minha vida, eu já feri Deus, na minha desobediência eu entristeço Deus. Eu, quando me vejo como uma pessoa falível, eu consigo olhar pro próximo que falhou, e entender, estender a mesma graça que Deus nos estendeu, sem que nós merecêssemos, também pra essa pessoa, porque a minha mãe não merece o perdão, porque ela me abandonou. Bom, nós merecíamos a salvação e o perdão de Deus, quando ele nos perdoou? Claro que não. Então, eu acredito que quando nós olharmos pra dentro de nós mesmos, nos reconhecermos como uma pessoa, pessoas falíveis, e assim nós vamos começar a ter graça, e começar a ver que o mesmo que Jesus fez conosco, nós podemos fazer com o próximo. Olha aqui vários ouvintes opinando, gente, participação, quero agradecer um deles, uma delas dizendo, ainda não era evangélica, quando descobri que meu marido me traía, e as minhas cunhadas sabiam, e ainda apoiavam, ei cunhadas, hein? Cheguei a ir às vias de fato com elas e cortar relações, mas quando me converti, tive o meu casamento restaurado, Deus me ajudou, e eu fui perdoando e pedindo perdão uma por uma, algumas até já se converteram, compartilha, celebrando uma de nossas queridas ouvintes, outra ouvinte agora de Belfor Roxo, dizendo meu marido vive elogiando outras mulheres na minha frente, pra mim, só sobram maus tratos, eu me sinto traída, me sinto traída, nesse mesmo tempo um ex-namorado, olha aí, ao ex, é só elogios e palavras carinhosas pra mim, sei que é errado, mas não tem como não ficar balançada, espero que o debate me ajude a ficar mais forte diante disso tudo, olha, minha irmã, não responsabiliza o debate pelas suas decisões, nem para a direita, nem para a esquerda, você precisa assumir aí a postura e decidir, eu não tenho, vamos dar uma palavra pra quem pode dar uma palavra objetiva aqui? Eu acho que independente da carência que você tá sentindo, isso vale inclusive pra aquelas que estão muito bem casadas, recebendo todo o amor do marido, a a não se deve e não se pode ficar ouvindo elogios e agrados e e sedução de ex ou de novos, né? Uma vez casado com alguém, seja homem, seja mulher, uma coisa é dar um elogio eventualmente, agora aquela pessoa que já participou do seu passado, que quer participar do seu futuro e que fica ali seduzindo uma palavrinha aqui e outra ali, pra quem é carente, a Bíblia já diz, né? Aquela pessoa que que tá saciada, ela pisa favos de mel, mas pra aquele que tá carente, todo amargo é doce. Ela tá conectando a ação dele, ela tá dizendo, olha, a ação dele tá produzindo a minha reação. O marido é a ação do mesmo nível, né? Mas fuja disso, mas fuja disso, porque senão você cai também. Uma orientação é importante, é o seguinte, ela precisa de ajuda. 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 Sozinha, cai. Não entra nessa não, ouvinte. Não entra não. Agora outra coisa aqui, ô ô ô ô ô gente, fica alojando a mulher, o camarada, o camarada tem que ter o mínimo de noção, porque tem, também tem, tem mulher que não tem, não é? Tem homem e mulher que é. É caralho. A pessoa chega, passa uma pessoa, elogia, ou vê no filme, ou vê na televisão, tem gente que, ah, é normal, é um ator, tá longe, tá distante, tal, não sei o quê, mas há sempre um, um, você abre uma brecha dessa, a história, é igual a história uma vez que eu vi, a pessoa chegou, falou, senhora, se você namorasse, assim, quisesse namorar alguém desse grupo aqui, com quem você namoraria? E a pessoa respondeu. Ai. A pessoa perguntou, a pessoa respondeu. Daquele momento em diante, todos os fantasmas do mundo apareceram ali, que toda, aquela vez que a pessoa esbarrava, ela falou, ah, não. Eu já vi coisa pior, eu já vi esposas dizendo assim, olha, se por acaso eu morrer, você, por favor, case-se com aquela irmã. Olha. Mirou a dona, assim, é ela. Ah. Pode, sim. A mulher controladora mesmo, né? É ela. Olha, até depois. A senhora que mora pro marido da outra morrer pra casar com uma irmã. Meu, ah, não, Elane, ah, Elane fica também, não faz isso não, né? De Niterói, ouvinte dizendo, olha, eu fui traído pelo meu genro e pela minha esposa dentro da minha própria casa. Olha que situação é desse ouvinte. Mas eu estava bem ali cessado e não dei ouvidos as pessoas que achavam que eu deveria ter matado os dois. Olha o povo, o povo chega e diz, mata, se fosse eu, mataria, e tal. Perdoei, não continuei com o casamento, a minha filha perdoou o marido. Olha a situação. E posso falar que não ficou mágoa e hoje eu tenho meu genro como filho. Gente, isso aqui não é um milagre, não conheço outra palavra, hein? Minha ex-esposa seguiu a vida dela, o senhor colocou uma mulher de Deus na minha vida e em breve seria ordenado pastor. Amém. Sei que para o mundo eu sou bobo, mas eu prefiro agradar a Deus, é o que diz uma de nossas queridas. Tem a ver com a palavra. Queridos ouvintes. Olha que história. A própria palavra de Deus fala isso em Provérbio 19, 11, que diz a prudência do homem faz reter a sua ira. Aham. E a glória sua é passar por cima da transgressão. Aham. Quer dizer, a glória dela aí é passar por cima disso tudo. Impressionante, né? É um milagre mesmo. É impressionante. Outro ouvinte, eu já passei por muitas humilhações na igreja que eu era membro, muitas humilhações feitas, inclusive, pelo líder da igreja. Fui muitas vezes colocado em disciplina por conta de fofocas e mentiras que o pastor nem sequer perguntava se era verdade. Simplesmente me disciplinava. Na dúvida, né? Tá disciplinada. Disciplinado. Com isso me afastei, fiquei muito triste, com muita mágoa no coração. Hoje os perdoei, de vez em quando eu até vou lá. Tem como sim perdoar, mas nunca esqueceremos do fato, não temos amnésia, mas temos amor de Deus no coração e conseguimos sim perdoar as pessoas que nos fizeram mal, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Agora, apóstolo Alexandre, o senhor destacou a frase, o que fazer quando todos os dias o passado vem nos assolar, que muitas vezes volta, né? É, e na verdade, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento inclui possibilidades pra tudo, mesmo passado. O apóstolo Paulo, quando fala os romanos, né? Que nem nada poderia separar do amor de Deus, absolutamente nada, você não vê ali a contemplação do passado. Quando nós vamos ao Salmo 139, vemos Davi falando também, o salmista falando sobre altura, profundidade, nós não vemos também o passado sendo contemplado. Por quê? É no passado que nós queremos pagar dívidas. É no passado que nós não aceitamos. Então, onde o trauma se alimenta? É no passado. Onde é que a culpa se alimenta? É no passado. Então, é óbvio que enquanto ela não administrar isso, ela vai entender do amor de Deus, mas ela não vai viver. Então, a maioria dos nossos dramas, até em relação ao perdão, é porque nós não nos livramos do passado. E aqui cabe pra ela isso, olha, enquanto você não entender que o amor de Deus não pode ser vivido no teu passado, por isso a Bíblia diz que nós temos que nos converter sempre. quem está em Cristo, nova criatura é. Então, eu já sou nova criatura desde ontem, daqui a pouco vou ser nova criatura o tempo todo. E ela precisa entender isso, olha, o alvo da graça não me atinge no passado. Deus não pode fazer absolutamente nada pelo meu passado. Então, eu preciso decidir viver essa nova vida que ele tem pra mim. E Paulo orienta os filipenses, pra fechar, no capítulo 3, ele diz, olha, uma coisa eu faço. E aí ele diz, esquecendo-me das coisas, se boas ou ruins, ele diz, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Ouvinte diz assim, tenho 26 anos, sou a mais velha de três filhos. Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos. Minha mãe se separou dele quando eu tinha quatro anos. Hoje eu sou garota de programa e tudo que sei foi minha mãe que me ensinou. Meu padrasto desde os meus quatro anos até os meus quatorze, me estuprava e muitas vezes minha mãe me falava para não contar a ninguém. E muitas vezes ela mesma participou dos atos. Hoje ele já faleceu e ela tem uma doença neurológica, mora comigo, porém eu não a considero e não a aceito. O que faço? Esta ouvinte está nos acompanhando agora e eu quero agradecer a confiança de compartilhar conosco a sua história. Será alvo, como todos os ouvintes são, alvos da nossa oração. Mas agora aquela palavra especial para ela. A verdade é que quando você fala da sua dor, todo mundo percebe o quanto ela é grande e deve ser grande. Agora, algumas questões práticas que eu acho que você precisa pensar. Primeiro, perdoe a despeito dele ter morrido, a despeito da sua mãe hoje estar longe. Perdoa, perdoa para você. Perdoa porque isso vai fazer bem para você. A gente fala muito de perdoar para liberar o outro da culpa. As consequências que o outro tiver que cobrir ou que pagar pelos erros que cometeu, ele vai pagar. A gente não consegue liberar os outros das suas consequências, mas a gente quando perdoa, acima de tudo a gente libera a gente, né? A gente libera a gente para ser feliz, a gente libera a gente para ter uma outra qualidade de vida, uma qualidade de vida sem tanta dor. Perdoa o seu padrasto, todas as situações da sua mãe, quando você diz que você não consegue aceitar, talvez seja difícil se conviver, talvez seja difícil estar junto. E às vezes a gente a gente espera que esse perdão seja exatamente pegar essa mãe e trazer para dentro de casa. Pode ser que você não consiga fazer isso e não queira fazer isso ainda. Mãe está dentro de casa. A mãe está dentro da casa dela? A mãe tem problemas neurológicos, que era de se esperar, mas ela diz que ela não a considera, entendeu? Ela cuida da mãe, mas não considera como mãe. Você disse que ela é garota de programa. É, ela disse. Então, minha filha, acho que a primeira recomendação nossa, pelo menos minha, da minha parte, é a seguinte. Enquanto você não entregar sua vida a Jesus e fazer dele o teu Senhor, não tem cura para você. Porque você vai ficar na vida sendo revivida e Jesus vai te dar uma nova vida para ser vivida. E é isso que você precisa. Você está revivendo e não vivendo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo nos transforma, nós temos uma nova vida. E no teu caso, eu não tenho outra orientação, não sei essa. Entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, fazer dele o teu Senhor Salvador, para você viver essa nova vida. É, e a partir, eu acho que a partir daí, pastor, eu acho que isso, não tem a menor dúvida, é o grande conselho para ela, é esse, é buscar em Cristo a paz no coração dela. Agora, a partir daí, eu recomendaria que você procurasse um bom pastor que possa fazer um aconselhamento com você, porque realmente você carrega muitas feridas na alma. Um bom pastor, talvez até uma terapia, uma pessoa que possa fazer uma terapia com você. Acho que o seu caso pede isso, porque você foi estuprada, você passou por uma série de situações que eu não consigo imaginar o que produziram na sua alma. Agora, existe uma boa notícia para você, querida. Há solução, há paz no seu futuro. Você não precisa ficar, você não tem nenhuma necessidade de ficar acorrentada no seu passado. O que aconteceu, aconteceu. Você tem que olhar para frente. Novamente, é o perdão, no caso, para essas pessoas e caso você se culpe por algo dessa história, às vezes acontece que você consiga se perdoar e que venha a restauração da sua vida, porque é isso que é importante para Deus e é isso que é importante para você. Eu acredito que você não quer viver todos os dias revivendo na sua memória, no seu passado, vendo a sua mãe, lembrando de todo o sofrimento que eu não consigo imaginar o que você viveu. Agora, lembre-se que na frente tem pastos verdejantes, tem águas de descanso, onde você consegue a sua alma ser renovada. Então, é isso que o pastor Alexandre falou. Busque a Cristo, entregue sua vida a Cristo, depois procure ajuda. Não viva sozinha isso, porque mediante o aconselhamento, bom aconselhamento e uma boa terapia, eu acredito sim, você vai conseguir ser restaurado e ser feliz. Com certeza. Só para fechar essa questão, ela tem todos os motivos para ser uma pessoa infeliz e permanecer infeliz para o resto da vida dela. Agora, cabe a você, querida, a decisão de romper com isso, e isso já foi falado aqui, e buscar ajuda, buscar a graça de Deus, você precisa tomar essa decisão. Doutora Elane colocou muito bem, antes de mais nada, para você mesmo. Sim. Ser curada, para você mesma passar a ser feliz. Então, eu queria sublinhar essa palavra, decisão. Você tem motivos? Tem. Ou você alimenta esses motivos e legitima esses motivos para você mesmo, a cada dia, ou você decide romper com isso, buscar ajuda e ser feliz daqui por diante? Porque aceitar Jesus é uma decisão, deixar essa vida é uma decisão, perdoar a sua mãe vai ser uma decisão, e seguir em frente vai ser uma outra decisão, né? Agora, são decisões importantes que você precisa fazer, e lá na frente, decidir ser mãe, como de repente a sua mãe não conseguiu ser para você. Eu queria trazer uma palavra para essa querida aí, amada ouvinte, entre tantas outras ouvintes e outros ouvintes que nos acompanharam hoje num tema tão difícil, porque meus irmãos, é, até para falar é difícil, porque todo mundo tem calo no pé para poder lembrar de uma história, pensar numa oportunidade, os ministérios são cheios de histórias que envolvem perdão, que envolvem reconhecimento, que envolvem caminhada, apesar das divergências, eu quero lembrar que a igreja é um lugar de perdão, a igreja não é lugar para alimentar cisão, facção, divisão, não pode, olha, deixa eu te falar uma coisa, não pode, na igreja não pode existir gente que convive ali, entre aspas, né? Está no mesmo ambiente, mas foge um do outro porque não quer acertar, não quer consertar, não quer se perdoar, isso não existe do ponto de vista bíblico, o cristianismo prevê perdão, se não houver isso, não é cristianismo, você pode estar vivendo uma série de coisas, olha, não estou dizendo para você que é fácil, não, ninguém aqui diz que é fácil, muito menos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora e dizendo, olha, olha que situação complexa, mas às vezes é do lado de fora, é com vizinho, é com parente e tal, dentro da igreja, não precisamos ser fortalecidos, exatamente exemplo de perdão dentro da igreja que nos fortalece para perdoar do lado de fora e essa é uma luta de vida inteira, não vai ser só hoje, não vai ser só agora, é a vida inteira para que você possa ver a história sendo transformada pela graça do nosso Deus e pai, por isso, para você, ouvinte, que contou a sua história, essa nossa última ouvinte sobre o qual, sobre a qual nós, nós ouvimos aqui, está nos acompanhando e e nos escreveu aqui, através do nosso, pelo nosso WhatsApp, eu vou chamá-la de menina também, é dessa forma que eu quero tratar você, querida ouvinte, menina, você enfrentou na sua vida muitas lutas, o sofrimento da sua vida, olha, é realmente uma coisa impressionante, não há quem fique insensível a sua história, veja, não há quem fique, nós não ficamos, quem quer que te ouça, não ficará e posso te assegurar que o nosso Deus não está insensível a sua luta, você pode até olhar para trás e dizer, por que que fez, por que que não aconteceu, quantas e quantas vezes as pessoas têm liberdade para suas ações e agem de forma absolutamente equivocada, é nessa hora que eu quero lembrá-la que você não está sozinha, que o Senhor Deus está com a gente, foi ele quem fez com que você nos ouvisse, foi ele que fez com que você estivesse agora nos acompanhando e ouvindo cada palavra que está sendo ministrado ao coração de tantos outros e também ao seu coração, é quando você se percebe amada e acolhida por Deus que você encontra o perdão e a transformação da sua vida e vai entregando o seu coração para Cristo, entregando o seu coração para Jesus de maneira sincera, verdadeira, apesar de todas as lutas, para você se amar, para você amar e para você ser amada, o amor que é tão difícil da gente definir, também difícil da gente mensurar, é tão extraordinário que Deus resolveu amar o mundo de tal maneira, o mundo não tinha feito absolutamente nada para ser amado, na verdade nenhum de nós fez nada para ser amado, todos nós somos absolutamente indignos desse amor, mas a graça de Deus se revelou sobre a nossa vida de uma forma tão extraordinária que nós podemos e precisamos contar com essa graça que vem de Deus a fim de que experimentemos a cura, a cura que vem do Senhor sobre as nossas vidas, que ele te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Tanta amargura esconde o medo de não acertar sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar, não vou mais chorar, foi o que decidi, não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar E na caixa das lembranças lembrei do teu olhar E na caixa das lembranças, comecei a cantar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar Cura-me em que.'" Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me solta a criança Cura-me, 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 cura-me Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, Senhor Jesus Com imagens da infância comecei a chorar Caí na caixa das lembranças lembrei Do Teu olhar, de meus olhos de esperança Comecei a cantar Terei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu andar Cura-me, sou Tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Senhor Jesus Cura-me, 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 cura- Passando agora, agora Aí onde você está No seu corpo, na sua mente O Senhor te clora nessa hora Ele te clora, Ele te clora Cora, Senhor Ele te clora, Senhor Ele te clora, Senhor Ele te clora, Senhor Ele te clora, Senhor Teu casamento, o teu corpo A tua história, Ele te clora Nessa hora Ele é o Senhor O Senhor da cura Ele pode todas as coisas Você ouve Debate 93 Com J.R. Vargas Já já nós vamos estar orando juntos Queridos e amados ouvintes Quero você comigo aqui na nossa oração Já já Vamos ao resultado final da nossa pesquisa de hoje J.R. nós perguntamos Você já conseguiu perdoar e amar uma pessoa Que te humilhou e afrontou? 75% dos nossos ouvintes Por telefone dizem que sim E pelo site 67% também dizem que sim Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes E a participação de todos vocês A noventa e três FM J.R. Vargas E o debate noventa e três Sempre ouço, diz aqui um outro ouvinte As pessoas comentarem Nossa, fulano tem uma autoridade espiritual impressionante Mas como se alcança essa autoridade, hein? Isso é um dom? O que de fato é autoridade? Para que ela serve A diferença entre a autoridade dos cristãos de hoje E a dos apóstolos, por exemplo Como ser reconhecidamente um crente Cheio da autoridade de Deus Pergunta Um de nossos queridos ouvintes Esses e outros assuntos estarão amanhã Se Deus quiser a partir das onze horas da manhã Em mais uma super edição do nosso debate noventa e três Muito obrigado aqui, pastor Elane Cruz Um forte abraço Deus abençoe sempre Obrigada, J.R. Um grande beijo à Vera Lá de Curitiba que está ouvindo a gente Olha aí, nossa vera Pro Álvaro, meu marido E claro, pra todos ali do Ministério Fronteiro E todos os ouvintes dessa rádio Maurício Zagari, obrigado Um abraço, querido Obrigado, J.R. Deus abençoe todos vocês que estão em casa E lembre-se sempre que o perdão de Deus Ele está disponível pra você Pastor Romulo Rodrigues, um abraço, querido Um abraço, J.R. Que Deus nos ajude A exercermos o perdão sempre que necessário Deus abençoe vocês Maravilha, muito obrigado Apóstolo Alexandre Macedo Quero deixar pra esse ouvinte que escreveu aí o e-mail debate O texto de Lamentações 3 Que diz Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumido Benção por isso Traga memórias, coisas boas à sua memória Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados companheiros Nossos ouvintes, nossos colegas de trabalho Nós vamos orar juntos nessa hora Vou pedir o pastor Romulo pra que ore conosco Nós vamos apresentar este tema Diante de Deus em oração Vamos rogar ao senhor por misericórdia Vamos orar pelos nossos ouvintes Todos aqueles que nos acompanharam Conversamos especificamente ao final Pra essa nossa ouvinte sobre a qual Todos aqui já tem conhecimento de sobra E ela está nos acompanhando agora Como outros ouvintes sofridos estão Precisando desesperadamente da graça Da misericórdia do senhor Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados Temos orado carinhosamente também Pela cura dos enfermos Sobre quem nós pedimos a misericórdia do senhor A paz do senhor A graça do senhor E a cura que vem da parte do nosso Deus Sobre todos os nossos ouvintes Que estão passando por lutas e dificuldades hoje Em especial nós vamos orar Como temos orado todos os dias Pelo querido pastor Justino Que tem sido alvo das nossas orações Senhor Jesus Nos sentimos tão limitados Diante de temas e assuntos E feridas tão enormes Na alma, no coração das pessoas Mas nós te pedimos que de alguma maneira Tudo que foi dito aqui em forma de conselho Baseado na tua palavra Que isso abençoe esses corações Que isso traga consolo Encorajamento Decisão de perdoar E sobretudo Jesus Que isso traga cura A essas pessoas Nós oramos pela querida que nos mandou Essa cartinha Ó Deus Tomem tuas mãos a sua vida Oramos pelos nossos ouvintes De um modo geral Pelos enlutados Pelos enfermos Senhor que a tua graça Graça nos envolva a todos Meu Deus É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Você acabou de ouvir Debate noventa e três Seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve